Alô, alô, W Brasil Alô, alô, W Brasil Jacarezinho Avião Jacarezinho Avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí Essa escada pra ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico Timaya 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 O trem corre no trilho Da central do Brasil O trem corre no trilho Da central do Brasil Incluindo paixão antiga E aquele beijo quente que eu ganhei da sua amiga E o que é que deu? Funk na cabeça E o que é que deu? Funk na cabeça Alô, alô, W Brasil Alô, alô, W Brasil Jacarezinho Avião Jacarezinho Avião Avião Deu no New York Times Fernando Belo não sabe se vai participar do próximo campeonato de surf e ferroviário Surfista de trem Surfista de trem Surfista de trem Surfista de trem Deu no New York Times Que a feira de Acari é um sucesso Nem de tudo Nem de tudo é um mistério Deu no New York Times Dizem que Cabral 1 descobriu a filial Dizem que Cabral 2 tentou e se deu mal Dizem que Cabral 1 descobriu a filial Dizem que Cabral 2 tentou e se deu mal Alô, motor Lá na rampa mandaram avisar Que todo o dinheiro será devolvido quando o setembro chegar Num envelope Azul mendigo Num envelope Azul indigo E chamo o síndico Timaya 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 Alô, alô W Brasil Alô, alô W Brasil Da central Passando pela mangueira Dando uma volta na pavuna E chegando em madueira E chegando em madueira Que o samba rola de primeira Ela Que o samba rola de primeira Alô, alô Tia Leia Se tiver ventando muito Não venha de helicóptero Alô, alô Tia Leia Se tiver ventando muito Não venha de helicóptero Alô, alô W Brasil Alô, alô W Brasil Alô, telefonista Me desperta às 7h15, por favor Rádio táxi Às nove e meia Senão o bicho pega Eu também quero graves Médios E agudos E eu vou chamar Timaya 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 Mulher me apontal Mulher me apontal Não há nada igual No mundo Sem contar com calabouço Flamengo bota fogo Urca Praia vermelha Tô no Guaraná Suco de caju Goiabana para sobremesa Tô no Guaraná Suco de caju Goiabana para sobremesa Tô no Guaraná Suco de caju Goiabana para sobremesa Tô no Guaraná Suco de caju Goiabana para sobremesa Sem contar com calabouço Flamengo bota fogo Urca Praia vermelha Tô no Guaraná Suco de caju Goiabana para sobremesa Tô no Guaraná Suco de caju Goiabana para sobremesa Tô no Guaraná Suco de caju Goiabana para sobremesa Tô no Guaraná Suco de caju Goiabana para sobremesa Tô no Guaraná Suco de caju Goiabana para sobremesa Toma o Guaraná, suco de caju e goiabada para a sobremesa